O meu brilho você quer, eu perfumo e você quer Mas você não leva jeito pra ter sucesso, amor Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Vejo que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva que você quer copiar Eu te perdoo, Paola Todos nós te perdoamos Paola 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 Doutor, por favor Doutor Doutor Paola Pai E mocha Doutor Paola Pai Pai Saia Lỡ 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 Segui Lỡ Lỡ Mesmo que não tenha me dito, eu sei que ela iria desejar assim. Ela sempre foi muito vaidosa, orgulhosa. Acabei de ligar para casa. Para que preparem tudo. Para que Paola seja velada lá. Não, vovó Piedade. Seria demais. Paola ofendeu vocês. É melhor avelarmos numa funerária. Paola morreu sendo um abrátio. E seu corpo será velado com as honras que correspondem a uma pessoa da minha família. Mas, vovó Piedade... Além disso, ela é sua irmã. E depois dos meus netos, você é a pessoa a quem eu devo mais carinho e gratidão neste mundo. Como podemos nos considerar cristãos e filhos de Deus? Vamos providenciar tudo para levá-la para casa. E lá, ocupará o lugar dela. Entre os familiares, junto ao marido, aos seus cunhados e a mim. E todos teremos um só pensamento. Que Deus a perdoe, assim como nós também já perdoamos. Deus. Por上iros. Deus. Deus. A que horas vai buscar a Lisete? Às quatro. Já avisei no colégio. Minha cremação vai ser às seis. A Stephanie já sabe? Talvez, mas com certeza não vai querer vir. Minha cremação vai ser às seis. Minha cremação vai ser às seis. Eu soube, vim dar os pêsames. Obrigada, John. Como se sente? Acho que você já pode imaginar. Foram dias terríveis para ela. De sofrimentos, de grandes dores. Ela foi se apagando. Mas Deus já a tem ao seu lado. Você é digna de admiração. Lembro o mal que sua irmã fez a você no julgamento e mesmo assim você soube perdoá-la. Agora você está mais longe de mim do que nunca. Eu não diria isso, Edmundo. Talvez agora estejamos mais perto. Mas não é o momento para falar disso. Conversaremos em outra ocasião. Não está cansada? Não, Carlos Daniel. Se quiser, suba e deite-se um pouco. Não, não é necessário. Ainda falta muito para levá-la ao crematório. Quero ficar com ela até o último momento. Sente-se, por favor, Sr. Blancho. Eu não esperava encontrá-los desse jeito. Só vou dar o recado da vovó Piedade, Stephanie. Ela mandou dizer que espera que você ocupe seu lugar no cortejo fúnebre, como o Mabracho que é, livre de rancor. Diz para a vovó Piedade que eu não sou hipócrita. Nem tenho por que ficar solidária com a Paulina Martins. Não vou a essa farsa montada pelos Blancho com propósitos pessoais. A vovó vai ficar muito chateada com essa resposta. Por que não diz outra coisa? Você tem uma boa desculpa, seu filho. E eu? Não querem que eu vá? Não. Exigem que você não apareça naquela casa para nada. Você não é um Blancho. E a Stephanie também não é. Eles deram sobrenome a ela. E com esse sobrenome, as obrigações e direitos dos Blancho. Mas ela não vai. Primeiro, porque agora é Monteiro e não Blancho. Quando se casou comigo, adotou meu sobrenome. E segundo, não vai porque eu não quero. Diga isso à dona Piedade. Que Stephanie não pode sair sem minha permissão. E que eu não dou para ela ir à casa dela. Mas que ideia da vovó Piedade me pedir para ir lá? Já esqueceu o quanto eu sofri com aquela sem-vergonha? Por mim, foi bom ela ter morrido. Quero que a queimem! Quero que a queimem! O fogo transformará em cinzas e não poderá fazer mal a nós nunca mais. Nunca mais! Nunca mais! E dói muito, Carlinhos. Quase não consigo engolir. Por favor, Adelina, avise a Paola. O seu Carlos Daniel, a senhora quer dizer, vovó? Não, não. A Paola já disse. É, Adelina, chame a minha mãe. Ela é a única que sabe me curar. Ah, sim. Isso, filho. Será que está no hotel? Avise a ela. Diga que o menino está precisando dela. Mas, você ama o advogado? Vou aprender a amar. Então, você vai casar para esquecer o Carlos Daniel Bratio. E para que ele esqueça você. É, Célia, é por isso. Mas ir para longe já não seria o suficiente? Você não acha? Se eu ficar livre, Carlos Daniel vai me procurar onde eu estiver. E nem ele nem eu vamos poder ser felizes. Porque a sombra da minha irmã gêmea estará sempre entre nós dois. Alô? Senhorita Paulina, aqui é Adelina. Adelina, como está? Como sempre, com problemas nesta casa. A vovó piedade pediu para a senhorita vir o quanto antes. Trouxeram o Carlinhos, doente do internato. E ele quer que a senhorita esteja ao lado dele, porque disse que é a única que pode curá-lo. Com licença, senhora. Telefone da fábrica. É a dona Verônica. Obrigada, Catarina. Acabe de arrumar o bebê e leve ele para o jardim, por favor. Alô? Dona Stephanie, o seu Rodrigo me mandou avisar que já pode vir buscar o seu dinheiro. Os 200 mil dólares? Sim, senhora. Pode passar aqui para buscar quando quiser. Obrigada, Verônica. Já temos os 200 mil dólares. Ela disse mesmo que viria? É verdade, Carlinhos. Já chegou, Carlinhos. Mamãe! Mamãe, você veio! Ah, Carlinhos, meu amor. Como é que você foi ficar doente? Eu acho que fiquei doente porque você ficou uma semana sem ir me ver. Me perdoe, meu amor. Tive muitas coisas para fazer. Me disseram que você tinha vindo, mamãe. É verdade. E o Carlinhos também. Chegou quem faltava. Já está andando, não é? Você não sabe o que... O que eu trouxe aqui? Não. Uma coisa que você me pediu e que eu prometi. Não me diga que finalmente se lembrou da minha fantasia da Mulher Maravilha, mãezinha. Uhum. Nossa! Muito legal, Lisete. Eu vou colocar agora em a mesma. Aqui tem um cheque de cem mil. E aqui tem mais cem em dinheiro, como a senhora pediu. Obrigada. Tenha cuidado, senhora. Muitos ladrões na rua. Não se preocupe. Ninguém vai adivinhar que levo tanto dinheiro na minha bolsa. Aqui tem cem mil em cheque. E mais cem mil em dinheiro. O que você acha? Magnífico. Fabuloso. Bem, então vou preparar minha viagem para o interior. Quer dizer, de onde gosta mais? Do interior? Do litoral? De onde? Ah, bom. Eu gosto do interior, é? Gosto muito. Então não se fala mais. Hoje mesmo eu viajo para procurar uma casa num bom lugar e... Enquanto isso você fica aqui esperando até darem o resto do dinheiro. E depois nós dois nos reencontramos. E... Seremos felizes. Bem, me dê o dinheiro. O dinheiro? Não, não. Te darei 50 mil dólares para poder ir adiantando as coisas, mas o resto fica comigo. Vai me dar o cheque endossado para eu poder receber. E eu preciso de pelo menos 80 mil em dinheiro. Se ficar com 20 mil é mais que o suficiente. Não, Willie. Não falta muito para me darem o resto. Quando eu receber vou, você encontra com o menino e com o resto do dinheiro. Desconfia de mim? Sim. Me dá o dinheiro e endossa o cheque. Não me faça perder a paciência. Você quer me roubar, não é? Pois eu não vou te dar nada. Você está se rebelando, não é? Vamos ver se vai ou não vai me dar o dinheiro. Ou me dá agora toda a grana. Ou eu levo o seu filho e você não vai vê-lo nunca mais. Logo você vai ficar bom, meu amor. O médico já vem te ver. Já até me sinto melhor, mamãe. Sabe, eu disse à diretora do internato, quando chegar na minha casa, minha mãe vai me curar logo. Então, decidiu que eu tinha que vir para cá. E como eu também queria, imediatamente mesmo disse que sim. Você queria deixar o colégio? Queria, mãe. Eu me sinto muito só lá. Ai, sente nossa falta. De você mais do que ninguém. Carlinhos, meu amor. Estou contente aqui. Sempre estou contente ao seu lado. Não vai me deixar, não é? Vou dormir tranquilo se você ficar comigo. Você vai ficar? Não, eu não vou te dar nada. Você não é capaz de levar o menino. Ah, não. Você vai ver só. Despeça-se dele porque eu vou dá-lo. Como você foi dada aos bratos quando era pequena. Eu vou dá-lo! Não. Não, não leva ele. Não tira o meu filho de mim, Willie. Não, Willie! Você vai ficar aqui conosco? Vai ficar, meu amor. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui aluna, foi que eu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi indefesa, o coração perdeu a luta, sim. Adiós, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos, gola-te. Me vejo a noite inteira, seque na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa a olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui aluna com o seu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui aluna, foi que eu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui aluna, foi que eu. Eu me entreguei, decretei que eu. Eu me entreguei, decretei que eu. Eu me entreguei, decretei que eu. You're toxic, changed, like a poison, very tight. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Fique! Eu vou ficar enquanto o Carlinhos precisar de mim. E depois terei que voltar para onde estava. E você sabe, Carlos Daniel. Estou com muito sono, mamãe. Mas se não ficar, eu não durmo. Está bem. Durma tranquilo. Ficarei vê-la no seu sono. Não vai me deixar nenhum minuto, não é? Não, nenhum minuto. Não pode levar o meu filho. Willie, para onde você vai? Para onde vai levar o meu filho? Saia, senão eu passo por cima de você. Eu te dou o dinheiro, Willie. Mas devolve o meu filho. Eu te dou o dinheiro. Nanda, vai buscar. Me dá o meu filho, Willie. Me dá. Me dá o dinheiro e eu te dou. Você vai fugir com ele, Willie, por favor. Como é que eu vou fugir? Você está dizendo que vai me dar o dinheiro. Anda, vai buscar. Eu te espero aqui. Eu vou, Willie, por favor. Pelo que você mais ama, não sai daqui. Me dá o meu filho. Me dá o dinheiro. Mas... O que você acha? Eu vou ficar com esse garoto depois que você me der a grana. Ele vai me atornar, não entende? Fica com tudo. Mas me dá o meu filho, Willie, por favor. Não tem que estar numa desperta. O cheque. Entosse-me. Dê logo. Ai, rápido. Me dá meu filho, Willie. Me dá meu filho. Ai, amor. Muito cuidado. Não vai dizer para os seus irmãos. Eles podem me denunciar. Então eu volto. E levo ele. E aí sim você morre. Ai, amor. E aí sim. Ai, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Esse imbecil amarelo, mas já que estou aqui não vou beber a oportunidade. Eu mesmo vou botar fogo na fábrica Bratio. Bratio Bratio O que é que você está fazendo aí? Calma, vai! Mas não se preocupe. Talvez esteja dormindo. Não, fique tranquila. O que foi, Lalinha? Ligaram da casa da dona Stephanie. Parece que tem problemas. Alô? Eu estava dizendo a Lalinha que a dona Stephanie está trancada desde ontem no quarto dela e não quer abrir para mim. Ontem, pelo menos, ela me respondia, mas hoje não. E o menino não para de chorar. De fome, coitadinho. E o Willy? O seu Willy discutiu ontem com a dona Stephanie e foi embora. Por isso, eu tenho medo de que tenha acontecido alguma coisa com ela. Fique tranquila. Agora mesmo estou indo para ir. Me acompanha, Patrícia? Aonde? A casa da Stephanie. Parece que tem problemas graves. No caminho eu conto. Lalinha, se o Carlinhos perguntar por mim, diga que eu tive que sair, mas que volto logo. Sim, senhora. Soube da fábrica, né? Já? Não se fala de outra coisa hoje aqui em casa. Tem que trocar por dinheiro o quanto antes. E assim que tiver a grana nas minhas mãos. Vou sair da cidade e não vão mais me ver. Estão ouvindo, pobrezinho? Estéfane? Estéfane? Abre, Estéfane. Sou eu, Patrícia. Tem certeza de que ela está lá dentro? Claro que sim. Ontem à noite ela respondeu. Mas será que ela teve um ataque? Será que ela está morta? Onde está a chave desta porta? A patroa está com o hélico a dar entrada. Não tem nenhuma cópia? Na dispensa tem um óleo de chaves. Talvez tenha alguma que sirva para esta porta. Vá pegar agora mesmo. Sim, já vou. Acha que ela está morta? Deus queira queira. O que o Willi fez com o Willi? O que ele fez sim. Mal. Paulinho, ontem o segurança da fábrica que falou com o Rodrigo. Disse que a pessoa que queria incendiar a fábrica e que saiu fugindo se parecia com o Willi. O Willi pretende incendiar a fábrica. O Bratio. Meu Deus. O que foi, Paulinho? A Paola me disse antes de morrer que o Willi pretendia queimar a fábrica. Deve ter sido o Willi. Aqui estão as chaves. Tomara que alguma sirva. Ai, meu Deus. Coitadinha. Está morta, Paulinho. Não, não está morta, Patrícia. Graças a Deus. Ela deve ter tomado mais de um desses remédios que toma para acalmar os nervos. Vá dar comida ao menino. Nós vamos ficar aqui cuidando da Stephanie. Vem cá, meu amorzinho. Eu vou te dar comida. Stephanie. Stephanie. Stephanie, responde! O que faremos, Paulinho? Meu filho. Onde está meu filho? A Catarina levou ele para alimentá-lo. Por que você não respondeu? Responder? A quem? Willi. Willi quis levá-lo. Ele quis roubar o meu filho. Você tomou muitos comprimidos, não foi? É que Willi queria levar o meu filho. Ele disse que ia dá-lo para que eu não o visse nunca mais. Eu dei o dinheiro para que ele devolvesse o meu filho e ele levou tudo. Ele roubou nosso dinheiro. Meu dinheiro. Dinheiro do meu filho. Delegado Merino, que prazer em vê-lo. Sr. William Monteiro, o senhor está preso por tentar incendiar a fábrica Bratio. Tem que dizer de onde saiu este dinheiro. Já falei que é da minha esposa e ele vai para os Estados Unidos para depositar no banco. Tudo bem. Vamos ligar para sua esposa para ela confirmar que lhe deu o dinheiro. Ela já está melhor. Ela ao menos está mais tranquila. Senhora, ligaram da polícia para falar sobre o seu Willi. Alô? É a senhora Stephanie Bratio? Não, aqui é uma amiga. Sou o delegado Merino da polícia. Preciso falar com ela. A Stephanie está indisposta, mas pode me dizer do que se trata, delegado. Sou eu, Paulina Martins. Senhorita Martins, que surpresa. O que aconteceu com o Willi, delegado? Nós o prendemos no aeroporto quando ele fugia. Ele é acusado de uma tentativa de incêndio na fábrica Bratio. Ele levava uma mala com 200 mil dólares e disse que a esposa deu para ele. Nós não acreditamos. Fez bem, delegado. A Stephanie não deu esse dinheiro. Ele roubou-o à força, quase sequestrando seu próprio filho. Muito obrigado pela informação, senhorita Martins. Foi um prazer lhe falar. Podem prendê-lo. Esse homem é um delinquente perigoso. Só pode ser um engano. Eu não quis queimar a fábrica Bratio. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu não roubei o dinheiro da minha mulher. Foi ela que me deu. Me tirem daqui. Estão enganados. Me perdoa. Eu sabia que você viria um dia me ajudar. Eu sabia. Stephanie, meu amor, consiga um advogado. Me tire daqui de qualquer maneira. Eu juro que vou mudar. E começaremos uma vida nova. Nós três. Você, nosso filho e eu. Vai fazer isso, não vai? Por causa da fábrica, pode me soltar sob fiança. Eu não cheguei a incendiá-la. E quanto ao dinheiro, diz que me deu e não tem problema. O que foi? Por que não fala? Não veio para me ajudar? Não, Uri. Não vim ajudar você. Ao contrário. Vim ver você vencido. Destruído. Para poder me vingar um pouco de tudo que você me fez. Vim dizer que por mim e pelo meu filho, você pode apodrecer na cadeia. Os brátios te jogaram contra mim. Os brátios sempre me amaram como você nunca me amou. Os brátios sempre foram a minha salvação. Sim. Desde que nasceu, deram você para eles. Sim. E desde então me acolheram, cuidaram de mim e me fizeram crescer como um membro da família. Eu não os vi assim por causa dos meus complexos. Mas eu sempre fui uma filha para eles. Sim. Claro. Apesar de ser filha de uma empregada. Isso não é verdade. Sim. Você é filha de uma empregada. Uma empregada que deu você para os brátios. E como nas novelas. Ela ficou perto de você para não deixar de ver você nunca. Que sacrifício. Do que está falando, Willi? Estúpida. Será que não adivinha? Sua mãe é Adelina. Imbecil. Sua mãe é Adelina. Foi ela quem deu você para os brátios. Cartola. Não vai se arrepender? Não, Edmine. Assine aqui, por favor. Agora, senhorita. Depois, as testemunhas estarão casadas. Assine aqui, senhorita. Por favor. O que pretende com essa mentira? Não, não é mentira minha. O que pode saber sobre isso? Tudo. Porque eu escutei da boca da vovó piedade e da própria Adelina. Não. Não, não, não é verdade. Não é verdade. Se não acredita em mim, pergunte para elas. Você quer me fazer mal? Me odeia porque eu não vou fazer nada por você. Por isso está dizendo. Adelina não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Me tira daqui! Me tira daqui ou vai se arrepender. Não. Não posso, não posso. Perdoe-me, Edmundo, mas não posso enganar você. Acalme-se, por favor. Por favor, entenda. Eu sei que eu não vou amar você. Você sabe por que me caso com você. E essa não é a solução. Eu machucaria você. Desculpe, Sr. Juiz. O casamento está cancelado. O que foi, Stephanie? O que tem, menina? Eu quero falar com você, Adelina. Eu quero falar com as duas. Adelina, é verdade que eu sou sua filha? Lalinha, traga um chá imediatamente. Claro, agora mesmo, vovó. Eu fiz uma pergunta, Adelina. De onde tirou isso, Stephanie? O Willy acabou de jogar na minha cara. O seu Willy? Mas você vai ver esse sem-vergonha. Eu fui à prisão mostrar o meu desprezo. Me vingar dele por todo o mal que me fez. Dizendo que eu não vou salvá-lo. E que por mim ele pode apodrecer na prisão. Ele disse que você tinha me dado para o Esbradio. E que você era minha mãe. Responde, Adelina. É verdade? Não. Não, Stephanie. Como pode acreditar? O seu Willy disse isso para... Para... Para perturbá-la. Como eu posso ser sua mãe? Já chega de mentiras, Adelina. Vovó, verdade. Chega de enganar. Sim. Sim. Sim, Stephanie. Sim, Stephanie. O que esse sem-vergonha do seu marido disse é verdade. Adelina é sua mãe. Eu não te desprezo, Adelina. Mas eu critico você e a vovó Piedade. porque durante todos esses anos não me disseram a verdade. Não sabe a falta que me fez em alguns momentos por não ter minha verdadeira mãe ao meu lado. Eu sonhava. Eu desejava com todas as minhas forças. Depois, quando eu me casei com o Willy, começaram os problemas. Precisei mais de você. E a minha mãe adotiva, que também foi muito boa comigo. Ela tinha morrido. E eu estava sozinha. Sozinha, com a minha dor e com o meu fracasso. Stephanie. Filha. Mãe. Vamos deixá-las a sós. Tem muita coisa a dizer. E você pode ter o prazer de comunicar a todos nesta casa. E Adelina é a mãe da Stephanie. Não temos mais por que ficar escondendo. Alô? Quem fala? Célia. Por favor, eu quero falar com a Paulina. Paulina está descansando. Que negócio é esse de que Paulina está descansando? E o casamento do advogado a que hora é? Ah... Já passou, senhora. Em vez de estar com o marido, está descansando no hotel? Ah, senhora. Eu vou contar. Mas não conte para ela, porque depois a Paulina vai brigar comigo. Não se casou, Dona Priedade? Aham. Eu sabia. Eu sabia. Por que essa alegria, vovó? Eu te disse. Paulina não se casou com o advogado. Não se casou. Eu quero que você se case com Carlos Daniel. Você... É a mulher... Que ele precisa. Por que tinham que ser assim as coisas? Se pudesse começar de novo, eu seria tão diferente. Por ele. Por ele. O que está fazendo aqui? Bem, porque sei que você não se casou com Edmundo Serrano. E se não se casou foi porque... Por favor, Carlos Daniel. Podemos conversar, Paulina. A senhora vai ficar doente. Estão tocando. Mas eu já volto, tá bom? Ai, que bom que chegou, Dona Adelina. A Dona Stephanie não quer comer. Está apática. Nem fala. E onde está? No quarto dela. Eu não sei o que ela tem. Filha. Filha, o que tem? Se sente mal. Se lembra do dia em que nos vimos pela primeira vez? Para que falar disso? Que impressão eu causei? Quando cheguei, tinha conceitos estabelecidos. Já conhecia todos através das explicações da Paola. Mas especialmente, o que pensou de mim? Que você era nobre e bom. E que estava sendo enganado injustamente. E eu, por outro lado. Lembro de uma noite que te beijei apaixonadamente e você não pôde fugir de mim. E desde então, você viu em mim a Paola. Não. Eu vi você. Como vejo agora. Bonita, desejada, feminina. Capaz de amar e respeitar o homem que a amava. Está preso a uma ilusão, Carlos Daniel. A da minha irmã Paola. Há muito tempo que deixei de amar a sua irmã. Eu acho que não há límite. Eu vivia atraído por ela pela paixão. Paixão que a Paola estimulava. Paz aos mortos. Tá. Eu não quero odiar a memória dela. Quero falar de você e de mim sem que tenha nada do melhor. Só que tem, Carlos Daniel. Eu gosto muito de você, Bonita. Eu te amo. Não é que eu queira você para ser mãe dos meus filhos somente. Não é por ser inteligente e boa. Tudo isso é muito. Mas não basta para que um homem e uma mulher se procurem e sintam o amor. Tem que haver outra coisa. É amor, ansiedade, paixão, desejo, loucura. E tudo isso eu sinto por você. Não. Você está confuso, Carlos Daniel. Eu te amo, Paulina. Eu te amo, Paulina. Preciso de você, meu amor. Estefany. Calma, Estefany. Sou uma santa? Sou uma santa, não só? Sim. Sim, filha. Sim, claro que sim. Marte. Marte. Willy fez de mim uma Marte. Mas ele está apagando o inferno. E vai se queimar nas suas chamas. Como quis queimar a fábrica Bracho. Vai se queimar? Não. Não, 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 não. Ele não pode se queimar. Eu não quero que se queime. Não deixe que se queime. O que vai acontecer, senhora? Estefany, volte assim, filha. Não pode se queimar. Não. Fique calma. Tem que se queimar do meu filho. Não pode se queimar. Não. Por favor, Carlos Daniel, por favor. Quero que seja companheira da minha vida. Quero que seja minha esposa, Paulina. Carlos Daniel, estou muito confusa. E eu não sei o que há dentro de mim. Me diga se ainda me ama. Se pode me amar, se significa alguma coisa para você como homem. Sem contar os meus filhos para me ajudar. Quero que me diga se pode me amar como uma mulher ama um homem. Não continue, Carlos Daniel. Olhe nos meus olhos e diga. Poderia esperar e sei que seu coração ainda bate por mim. Esperarei até passarem os dias que você considerar necessários pelo luto de sua irmã. Mas quero saber desde já se você pode sentir amor por mim. Posso. Posso, Carlos Daniel. Eu sinto amor por você ainda. Eu sinto. E foi por isso que não me casei com Edmundo. Porque eu só posso amar você. E eu te amo. E que a minha irmã me perdoe onde estiver. Ela queria que se casasse comigo. Eu sei, ela me disse, mas... Então, que remorso pode sentir, Paulina? Meu amor. Minha vida. Sanatório psiquiátrico. Sanatório psiquiátrico. Eu já estou indo. Não gosto desse hábito. Não. Vem, irmã. Estão esperando. Ave Maria puríssima. Como está, Stephanie? Muito bem, reverenda madre. Stephanie... Eu não sou uma freira. Eu sei, reverenda madre. A senhora... A senhora é uma santa. Mas neste convento, nem todas são como a senhora. Você se lembra da Adelina? É a irmã porteira, não é? É a irmã porteira, não é? O noivo já chegou. Mas a noiva ainda não. Não seja ansiosa, Cassilda. Vai chegar. Eu me entregaré. Tu abrigo eu seré. A ti me entregaré. A usurpadora. Esperando por tu amor. A usurpadora. Me faz daño um coração. Descubri, me lembra da sua vida. O amor. Um dia chegarai com um disfraz Distinto o color, a mesma face Te desarmarei, meu cuento te darás Para entregarte o coração Obrigado, meu Deus, porque meu pai e minha mãe vão ficar juntos para sempre Eu vou me comportar bem, porque eu quero que os dois sintam orgulho de mim As crianças precisam de sua mãe e de seu pai juntos Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Os declaro marido e mulher O Pai, do Filho, do Espírito Santo Eu estou tão feliz O Pai, do Filho, do Filho, do Filho Beijo, 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 beijo Eu vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tua voz com o teu amor Nocauteou, me conteou Veio a dona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tua voz com o teu amor Nocauteou, me conteou Veio a dona, fui a lona, foi que eu E aí